Quando vejo uma corrida Ele pegou a cartuchera e colocou em sua cintura E disse pros companheiros não reparem a estatura Tenho fé que esse moleque vai fazer boa figura Se ele puxar o pai a chumbada é segura Soltaram os americanos bem no pé de uma espera Naquelas matas sombrias onde as pintadas pera A onçada vania do que tremia toda a serra Goianinho de coragem ficou sozinho na espera Quando a corrida apontou dois tiros abalou o sertão Goianinho foi ligeiro e acertou no coração A onça bem na fumaça bem na sua direção E numa luta de morte rolar os dois pra o grotão Meu corpo todo arrepia quando lembro essa passagem Goianinho estava morto debaixo de uma ramagem Mas na frente estava a onça no terror dessas paragens E os cachorros em silêncio na derradeira A homenagem naquele espigão de serra Nunca mais ninguém caçou Quanto canta uma cigarra numa tarde de calor Uma buzina de longe enche um coração de dor Pelo toque o povo fala É o menino caçador Música 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 Amém.